Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações da assessoria de imprensa do INSS, a construção da nova sede da Agência da Previdência Social em Tapes deverá iniciar na primeira semana de fevereiro. A obra, que terá um custo de mais de R$ 1.658.000, será de responsabilidade da construtora Dor e Grabim e o prato para a conclusão será de 270 dias. O novo prédio do INSS será de 334 metros quadrados e contará com quatro guichês e duas salas de perícias. Será mantido o mesmo quadro funcional. Conforme a direção do INSS, a atual equipe é suficiente para atender a demanda do município. A sede que atualmente está instalada no andar superior da Agência do Banco do Brasil tem problemas de acessibilidade, com uma escada que dificulta e às vezes impossibilita o acesso de pacientes no prédio para a realização de suas perícias. O novo prédio da Agência do INSS ficará localizado no final da rua Coronel Pacheco, próximo à rua Otávio Job.